Música Muito boa tarde, esse é o Radar entrando no ar nesta terça-feira, sempre de segunda a sexta-feira das seis e meia às sete horas da noite, ao vivo pela TVE e pela nossa página no Facebook, no Radar TVE. E até o dia 17 de novembro teremos entradas diárias ao vivo, direto da 59ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, aqui no Radar. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é o Calbi, que é compositor, instrumentista, intérprete. Ele desenvolve um trabalho com swing, samba, rock e também o samba. Vamos de som então para começar o Radar de hoje com o balanço, com a sonzeira do Calbi. Vamos nessa, Calbi! Bora, Pia! O Radar! Alança! Vamos balançar! Saça, safira! Saça, safira! Travado, parado, ligado na sura, quem dera te terá meu lado completamente, deliciosamente, roubar. Nadamos contra a corrente, nosso amor foi valente, um jeito inconsciente, diferente de amar. Nem todos os caminhos são tão fáceis de brilhar Podem haver espinhos, causam dor e machucar Queda preciosa, joia rara de intenso valor de que vale a vida Se não for para viver um grande amor Queda preciosa, joia rara de intenso valor de que vale a vida Se não for para viver um grande amor Sabira, vamos vazar Alô, rodar Sabira Sabira, eu vou Sabira Travado, parado, ligado na sua Quem der a esteira ao meu lado, completamente dele Continua Outra corrente, nosso amor foi valente Jem, que consequente, diferente de amar Nem todos os caminhos são tão fáceis de brilhar Podem haver espinhos, causam dor e machucar Queda preciosa, joia rara de intenso valor de que vale a vida Se não for para viver um grande amor de que vale a vida Se não for para viver um grande amor de que vale a vida A Sabira, oh yeah, a Sabira Esse é o swing, esse é o balanço do Calbi, swingueira aqui do sul. Daqui a pouquinho o Calbi volta fazendo mais um som e também batendo um papo comigo aqui no Rádio. A gente vai direto para o centro de Porto Alegre, já que a gente está fazendo a cobertura dessa 59ª Feira do Livro, junto com a FM Cultura e a TVE. Domício está lá no centro da cidade e manda informações do que está acontecendo lá na feira. E Domício? Exatamente, que é aqui na frente do Memorial do Rio Grande do Sul, na frente do estande da TVE e FM Cultura, em parceria junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A 59ª Feira do Livro aqui na Praça da Alfândega, trocar uma ideia com o Falcão, que está lançando o livro aqui. O Mausoléu, pela editora Argonautas, o anfitrião apresenta Mausoléu e tu criaste um personagem para apresentar esse Mausoléu e essas histórias de terror, é isso tudo? E aí Domício, tudo tranquilo, obrigado pela oportunidade da entrevista, então por que tem aí o anfitrião? Eu sou fã da Cripe, da Eire, sempre tinha um carinha lá, o primo Eire apresentando as histórias e dando uma moral em relação às historinhas de horror e eu resolvi botar... Um personagem, uma ilustração que eu encomendei para um amigão lá do Ceará, que é o Fred Macedo, ele fez a ilustração do anfitrião e o anfitrião aparece no início do livro falando o que as pessoas vão encontrar, quais são essas histórias de horror. E depois, pinta aí os meus contos, estou lançando 36 contos nesse livro, alguns deles já foram editados, na verdade mais de 20 já foram editados ao longo de alguns anos, desde 2009. Pô, aí um dia me deparei com uma prateleira inteirinha assim, que eu vi, pô, participei desse livro, participei do outro, então imaginei, pô, era a hora de botar um livro só meu, e eu fiz os meus contos para ser aí, apreciado, o pessoal gosta de horror. Temos uma antologia dos teus contos de horror, das tuas ficções, apresentadas por esse personagem. A gente estava falando em off, que ele tem uma cara de história em quadrinhos, mas na tua literatura, tu começaste com histórias em quadrinhos e tem uma referência que tu traz, como tu falaste, já não só do imaginário de horror, que é também apresentado no cinema, mas também dos quadrinhos, né? Poxa, cara, eu comecei a ler uma história em quadrinhos, né, e é uma das coisas que eu mais incentivo é que a gurizada comece, o seu professor também comece lendo a partir dali, as imagens ajudam pra caramba, então, por ser fã de quadrinhos, de horror, de fantasia, ficção científica, eu resolvi fazer uma homenagem nesse livro, né, que apesar de ser prosa, ser contos, ele tem essa atmosfera, todo esse climão, assim, do terror, e acaba também dando uma lembrada já no cinema, né, que é a sétima arte, ela adora produzir e retratar aqueles contos famosos de terror, tipo o Edgar Allan Poe, do Lovecraft, pra passar pra imagem, pro telão, então, eu acho que tá tudo, a cultura atual, ela anda, na verdade, muito integrada, cinema, literatura e quadrinhos, então, eu não podia deixar de perder essa oportunidade visual pro livro. Bom, e olha só, não vai ser tão fácil encontrar, porque, na realidade, a Argonautas é uma editora pequena, uma editora independente, na qual tu é um dos sócios fundadores, então, como é que faz pra galera encontrar aqui, e também tem essa própria vantagem, de ter uma editora, de publicar essas coisas, como tu falou, assim, de maneira apaixonada pelas coisas que estão no livro, de fazer de fazer as coisas que realmente se quer e se gosta, né? Certo, eu sou editor da Argonautas, junto com o César Alcázar, que é meu sócio, então, o objetivo da Argonautas, Argonautas, sempre foi, parece ser contra a maré, porque a gente não tá aqui pra ganhar dinheiro, a gente tá pra fazer os nossos livros sem qualidade gráfica e de texto, então, a gente escreve o que quer, independente do outro lado. Então, desde 2010, a gente já vem fazendo esse trabalho, nós somos uma editora de pequeno porte, nós temos somente 10 livros, mas esses 10 livros são feitos com muito esmero, e a gente convida, né? São livros em pontos, a gente convida muita gente, muitos autores novos, que são do centro do país, São Paulo, Rio de Janeiro, então, tem, nos nossos outros livros, tem uma galera muito bacana aí, que é da literatura fantástica, que participa dos livros. Beleza, Duda, obrigado pela participação, tá aí o Mausoléu, o Filtreau apresenta, e daqui a pouco a gente volta com mais informações, direto da Feira do Livro, Praça da Alfândega, com você, Pia. Falou, Domingos, de volta aqui no estúdio da TVE, a gente segue curtindo mais um pouco de swing, de samba rock com o Calbi, vamos de som, Calbi! Ixi! Vamos balançar, então! Alô, mamãe! É lindo, nas casas de amor não tem nada igual, Cenas de senhores brilhas, o Luís é tão banal, Tenho tantas coisas pra te dizer, Nossa cumplicidade é tanta, Basta um olhar pra você, Agora é deixar rolar, Todo sentimento, esquecer da vida lá fora, E viver cada momento, Alfinar, O que mais tenho por você, Meu verdadeiro amor, A solidão eu descobri, Todo seu, todo seu grande valor, É lindo, nas casas de amor não tem nada igual, Cenas de senhores brilhas, Tudo isso é tão banal, Tenho tantas coisas pra te dizer, Nossa cumplicidade é tanta, Basta um olhar pra você me entender, Agora é deixar, Todo sentimento, esquecer da vida lá fora, E viver cada momento, Afinal, Se o que mais tenho por você, Meu verdadeiro amor, A solidão eu descobri, Todo seu, todo seu grande valor, Agora é deixar rolar, Esquecer da vida lá fora, 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 Se o que mais tenho por você, Meu verdadeiro amor, Na solidão eu descobri, Todo seu, todo seu grande valor, Todo seu valor, E aí, É, É, Com queira lá fora, É. Transcrição e Legendas Pedro Negri